Pessoal, olha só, existe alguns prazos do INSS que precisam ser cumpridos, tem prazo de 60 dias, tem prazo de 90 dias, enfim, qual a diferença entre essas datas de 60 ou 90 dias? Eu já vou te explicar, eu vou explicar em detalhes pra que você possa entender, mas pra isso você precisa ficar comigo até o final deste vídeo pra você não perder a minha explicação. Antes, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Todos os dias tem conteúdo importante pra vocês através do canal, então aqui eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. E também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado, todo dia também tem informação importante pra vocês através do Instagram. Então já sabe, né? Começa a me seguir. Vamos lá pessoal, vamos falar então sobre esses prazos do INSS que precisam ser cumpridos muitas vezes e que vocês desconhecem como funciona na prática. Existe prazo de 60 dias, existe o prazo de 90 dias, mas qual a diferença entre essas datas, né? Estes prazos na realidade, qual a diferença e quando você deve ou não cumprir este prazo. Bom, vamos lá pessoal, muitas pessoas estão enfrentando, por exemplo, o problema do prazo de 60 dias. Qual seria este prazo quando você faz troca de banco, tá? Então, por exemplo, você recebe o seu pagamento pelo Banco X e você quer passar a receber o seu pagamento pelo Banco Y. Você vai lá e pede a portabilidade, faz a portabilidade da sua conta, certo? O que acontece? Toda vez que você alterar a sua conta bancária, o seu banco, banco de recebimento, você vai ficar com o seu benefício bloqueado por 60 dias. Então, prazo de 60 dias. Toda vez que você alterar o banco de recebimento, você vai ficar por 60 dias bloqueado. Agora, e o prazo de 90 dias? Qual seria esse prazo e quando deve ser cumprido? O prazo de 90 dias, pessoal, é para benefícios novos, tá? Os benefícios que são concedidos recentemente. Então, todo benefício após a sua concessão, vai ter que cumprir o prazo de 90 dias bloqueados para empréstimo. Dentro de 90 dias, não pode fazer a contratação de empréstimo consignado. Então, vocês entenderam até agora qual a diferença, então, do prazo de 60 dias e o prazo de 90 dias? Agora vai aqui uma orientação para vocês, principalmente no prazo de 60 dias. Porque o de 90 é quando você acaba de adquirir o benefício, você não tem o que fazer, né? Você tem que simplesmente cumprir e esperar dar os 90 dias para que você possa solicitar o desbloqueio para fazer empréstimo consignado. Agora, o prazo de 60 dias depende muito de você, tá? Como assim? Vamos entender. Bom, tem muitas pessoas neste período de margem de aumento que gostaria de fazer a contratação, por exemplo, da sua margem, certo? E aí, o que acontece? Antes de fazer a contratação, vai lá e altera a conta de recebimento, o banco de recebimento. Aí, o que acontece? O benefício vai e fica bloqueado para empréstimo. Então, você precisa estipular prioridades para você. Então, se você vai precisar fazer o empréstimo consignado, primeiramente você contrata o empréstimo, recebe o empréstimo consignado, para depois você solicitar a alteração de banco, tá? Para que você não caia neste tipo de problema. Fazer a alteração primeiro de conta e aí, o que acontece? O benefício fica bloqueado, você não consegue fazer a contratação da sua margem. Isso tem acontecido bastante. Eu tenho pegado vários casos assim, onde a pessoa gostaria de contratar o empréstimo consignado, mas não se atentou e foi lá e fez a alteração de banco, né? No caso, de recebimento. Então, vocês precisam ter muita atenção em relação a isso. Vocês entenderam, pessoal, a diferença, então, do prazo de 60 dias, prazo de 90 dias e o que você deve fazer, o que você deve se atentar para que não aconteça este tipo de problema com você? Maravilha! Então, agora, compartilha este vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!